Abertura 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 E tudo, tudo, tudo é plumeira Eu me chamo Deus, mas o daí eu só quero ir lá Quando o céu vai cheirar, o céu vai me desligar Vou lá no Santa Feira Tanto cantor, não vai te dar pra ficar no seco E uma boa parte do Senhor, meu Senhor só quero ver a água O tempo cantou, a noite não caminava e secou E uma voz que nasceu, meu Senhor, só quero rever a água E assim o tempo passou, fez com ela frutas Fez uma lua frágilada, veio o som da água E tempo passou, a noite ao lado da océria E uma voz anunciou, meu Senhor, só quero rever a água E tempo passou, a noite ao lado da océria E uma voz anunciou, meu Senhor, só quero rever a água E tudo cantou, o vento no meio da rada Vem me chamar, eu nasci daí, eu só quero rever a água E tudo cantou, o vento no meio da rada Vem me chamar, eu nasci daí, eu só quero rever a água Quando o samba chegou, o vento no meio da sobrança Foi uma moção da festa Quando o cantão, o dia da vida é o Senhor E uma voz anunciou, meu Senhor, só quero rever a água Vem me chamar, eu nasci daí, eu nasci daí, eu só quero rever a água E tempo passou, a noite ao lado da océria E uma voz anunciou, meu Senhor, o vento no meio da rada E uma voz anunciou, meu Senhor, o vento no meio da rada Obrigado. Obrigado.